O forte vento causou a queda de galhos que ficaram espalhados pelas calçadas. Na rua Doutor Timóteo, no bairro Floresta, uma árvore que ficava perto de fios de alta tensão, caiu e deixou a rua sem energia elétrica. Muitos galhos caídos no chão em função de uma árvore que caiu. Mais cedo, inclusive, em função da queda dessa árvore, um ônibus que passava por aqui e tentou desviar, acabou caindo num bueiro e precisou ser rebocado. Há poucos instantes a rua estava bloqueada, a IPTC estava aqui, inclusive orientando o pessoal. Agora, o que chama atenção, que eu tenho que falar aqui, é que os semáforos não estão funcionando e nós não temos nenhum agente da IPTC aqui comandando o trânsito. Aqui, nesse cruzamento da Cristóvão Colombo com a Doutor Timóteo, tem um trânsito muito intenso, um cruzamento, como eu disse, de uma via grande, de uma via de muita circulação de veículos. Ali, o Xandão está mostrando agora. E aí, existe uma dificuldade muito grande dos motoristas atravessarem. Segundo esse morador, a possibilidade de queda da vegetação vinha causando medo há muito tempo. Eu sou síndico do condomínio Monte Castelo, Harley Noro. Aqui nós temos situação recorrente de problemas com a energia elétrica e temos solicitado, desde aquele temporal de junho do ano passado, a CEA Equatorial Providências, tanto para a porra dos galhos que estavam aqui, que caíram hoje à noite, que estavam aqui sobre o posto, sobre a rede de alta tensão. Como vocês podem ver, tem uma cruzeta quebrada. E desde aquela época, e reiteramos a solicitação agora em fevereiro, nós não obtivemos nenhum retorno. Uma certa feita, eles estiveram aqui, olharam e foram embora. Eles não vieram tomar as providências, a natureza teve que fazer um trabalho como este, para que agora eles venham, não sei em qual horário, porque a IPTC já esteve aqui, já liberou a estrada, os bombeiros fizeram um excelente serviço. Eu passei mais de uma hora aqui no telefone e nem sinal da CEA Equatorial. Como é que é o seu nome, por favor? Harley Noro, sou síndico do condomínio aqui e estou solicitando providências desde junho do ano passado. E entendo, e eu acho que os cidadãos devem saber, que sobre rede de alta tensão, nós não podemos ter galhos de árvores, porque senão os moradores é que passam, os cidadãos passam pelos transtornos como este que nós estamos vendo. 140 apartamentos sem luz, não sei até quando. Por causa da falta de energia elétrica, muitos semáforos ficaram fora de funcionamento. Em alguns pontos de cruzamento, a situação causou transtornos para motoristas e pedestres. De acordo com a IPTC, cerca de 50 cruzamentos foram impactados pela falta de sinalização. E conforme a CEA Equatorial, até às 10 horas da manhã, havia mais de 750 mil clientes sem luz na área atendida pela empresa. As regiões mais afetadas foram a Metropolitana, Sul e Centro-Sul. Abertura